Olá, bem-vindos a mais um cast. Tudo bem, Ragazzo? Tudo bom, Bruna? Tudo certo. O que aconteceu nas últimas semanas foi o caso dos Estados Unidos. Acho que vale perguntar o que eles estão propondo, por qual caminho eles estão seguindo, e principalmente por que agora, né? Porque você falou que importa essa questão de o volume usado, quando que você começa a cogitar uma regulação para o usuário, depois para uma questão mais macro. Então, por que os Estados Unidos começaram a destacar essa questão e como que eles estão pretendendo resolver isso? Primeiro, porque o ciclo foi exatamente esse, né? Você teve um aumento muito grande em 2020, que aconteceu que as pessoas fizeram aquele mergulho no e-commerce, o mergulho no conteúdo online, nos games online, aconteceu com criptomoedas também. A propriedade cresceu mais de 50% só em 2020, e também o valor. Você teve picos enormes de valor de criptomoedas, porque, sobretudo o Bitcoin, ele tem ainda aquela situação de escassez, ele não é infindável, né? Ele depende daquela mineração, isso tem um fim. Então, você começa a ver um número de pessoas nos Estados Unidos começando a ter criptomoedas muito grande, e um valor que já passa dos 2 trilhões. Então, você começa a considerar, bom, agora o negócio está ficando sério. Mais de 15% da população americana já teve ou tem criptomoedas. Então, é um percentual muito grande, você está falando de 30 milhões de pessoas. E tem estudos, a gente gosta muito, o pessoal que escuta a gente sabe disso. A gente gosta muito de acompanhar o site do Payments. Eles têm pesquisas indicando que esse volume de pessoas tende a aumentar, e também a diversidade de uso dessas pessoas também tende a aumentar. Ou seja, que essas pessoas estão começando a considerar cripto não só como medida de investimento, mas também para poder fazer compras. Aí você começa a imaginar, bom, dentro desse cenário, os órgãos reguladores americanos vão começar a querer, de alguma maneira, intervir dentro desse processo. Você teve um primeiro movimento do Office of Controller of Currency, OCC, que é um dos reguladores de banco nos Estados Unidos, começando a considerar que, de fato, as criptos têm um potencial de ruptura desse sistema bancário mais tradicional que você tem. Então, isso demandaria algum perfil de regulação. E tem outro lado, que eu imaginei na primeira vez que a gente estava conversando sobre isso, lá atrás, que ia ser meio que óbvio, que é a CVN americana, a SEC, começando a imaginar como é que ela ia regular isso. Dado que o criptomoedas virou um perfil de ativo muito procurado por investidores. Basicamente, a SEC tem uma lógica muito comum de órgãos reguladores. Se você quer tomar risco, você pode tomar risco, mas para isso você precisa ter acesso à informação. Então, grande parte do que ele está imaginando é que isso já seria motivo suficiente para você buscar um perfil de intervenção, de regulação maior para criptomoedas. Sobretudo, levando em consideração que, para eles, as criptos já se enquadram no conceito de securities deles, de valor imobiliário. Então, a partir disso, eles já teriam competência para poder mexer nisso. Sobretudo depois que você viu a ideia de você fazer a transição para os stablecoins, que tem gerado bastante preocupação nos Estados Unidos, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas quando você tem applications para você poder ter ETFs de Bitcoin, ou produtos financeiros associados, inclusive por casas tradicionais, como o Goldman Sachs, essa discussão de regulação só tende a crescer lá por conta da CVNBs, da SEC. Então, basicamente, esse é um movimento que não estou vendo um fim. E aí, como tudo termina em tributário, esse último plano de infraestrutura que foi aprovado, essa proposta do Biden, de um tri de dólar, tem previsão de receitas. Uma das ideias dessas previsões de receitas decorre de requisitos de declaração de impostos de corretores de moedas criptográficas. Muita discussão, o que é o corretor, qual é a sua figura. Uma outra forma de intervenção é justamente você buscando uma tributação. Então, você vê vários órgãos reguladores americanos, do financeiro, de investimentos e até mesmo o tributário, o IRS americano, começando a botar as mãos nas criptomoedas para tentar buscar uma intervenção maior. Música 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 Música